Nandi. Você sabia quem eu era? Hein? Sabia que eu seria sua professora? Não. Você tem a lista de chamada, né? Sabia que eu era seu aluno? Não tem graça. Somos adultos. Nada aconteceu. Tá bem. Nada aconteceu. Ótimo. Ótimo? Vai dar tudo certo, professora. Tá. Tudo bem. Olha, Nandi. Me solta.